E aí meu povo tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um tenteado super estiloso, rápido e prático. Bom, eu estou com o meu cabelo aqui já finalizado, inclusive se você não viu meu último vídeo, corre lá para assistir porque é essa finalização aqui e ela, gente, está intacta há seis dias. Sim, tem seis dias que eu finalizei esse cabelo e não à toa eu batizei essa finalização de finalização eterna ou infinita, porque ela dura muito tempo, como vocês estão percebendo. Hoje eu vou fazer um penteado para tentar salvar um pouco o visual. O cabelo está super finalizado, mas eu não quero sair assim desse jeito. Então bora lá fazer esse penteado. Vocês podem perceber que o meu cabelo está com bastante volume, eu até expliquei isso no vídeo de finalização, que quanto mais dias se passam, mais volumoso ele fica. E aí eu não quero perder esse volume, tá? Então a gente vai simplesmente dar uma garfada no cabelo, só para ele ficar com mais volume ainda. E aí como a gente não quer perder a definição, vamos concentrar essas garfadas só na raiz do cabelo. E aí eu vou mostrar para vocês, o movimento é sobe até a metade e não vai até o final, tá? Aqui no meio do cabelo também, ó, que são alguns lugares que a gente, às vezes, costuma não garfar direito. Se você não tiver um pente-garfo, não tem problema. Você também consegue fazer com os dedos. A única coisa que eu vou recomendar é que você aplique um pouquinho de óleo para não dar tanto atrito, tanto frizz. Com os dedos seria assim, ó. Tá? Esse penteado é muito legal, principalmente para quem tem cabelo curto. Pronto. Garfei bastante o meu cabelo, aumentei bastante o volume. E o que eu vou fazer agora? Eu vou umedecer o meu cabelo, mas só nas laterais, tá? Então vamos umedecer o cabelo. E depois de umedecer esse cabelo, eu vou pegar aqui um pentinho e vou começar a pentear esse cabelo para o lado, tá? Mas na mesma lógica do pente-garfo. A gente não vai até o final para não desfazer a finalização. Então a gente vai devagarzinho, ó, trazendo ele para o lado. Aqui no pezinho do cabelo, eu gosto de deixar minha nuca mais livre. Esse penteado é excelente, principalmente para quem vai viajar e vai ficar muitas horas assim com o cabelo encostado. E a gente detesta ficar com o cabelo amassado, né? E aqui eu subo menos, porque é o lado que eu escolhi, né? Para o meu cabelo ficar, entre aspas, tombado. O meu cabelo já está com gel, porque a minha finalização utiliza gel, tá? Mas se você fizer finalização com creme, eu recomendo que você aplique um pouquinho de gel nas laterais para que você tenha um acabamento mais bonito. E aí a gente vai passar a escovinha assim, ó, para o cabelo ficar bem alinhadinho dos lados. Agora eu vou pegar uma cordinha de meia. Eu acho que a maioria das crespas e cachadas estão bastante habituadas com esse nosso instrumentinho. Isso aqui, gente, é uma meia calça. Você corta um pedacinho da meia calça e utiliza para prender o seu cabelo. Se você não sabia dessa dica, fica aqui agora para vocês. E aí é legal, porque é uma cordinha elástica e que não arrebenta o cabelo. Pelo menos o meu não arrebentou, não. Então, eu passo essa cordinha aqui, olha, atrás da minha nuca, atrás da orelha e vou dar um nozinho, tá vendo? Eu trago esse nozinho para o lado, porque fica mais fácil de puxar. Ó, eu venho apertando o nó e subindo ao mesmo tempo. Ó, eu vou puxando e apertando. Ó, tá vendo? E aí você vai regulando. Se você quer mais para frente, mais para trás, mais para o lado, tá? Então, basicamente, é isso aqui. E aí, eu dou um nozinho aqui atrás. E pronto. Ficou desse jeito. Então, temos um afropuf de ladinho. Que é como eu gosto de chamar. Meu marido fica brincando, falando que o meu cabelo está torto. Mas é um torto proposital. Uma coisa charmosa. Deu um charme. E aí, o que é mais legal, para finalizar, eu gosto de usar um acessório aqui do lado, sabe? Então, eu vou pegar, por exemplo, um desses, assim, de rosa e coloco. Ou eu posso usar esse aqui de flor, que eu amo também, olha. Fica bem bonito. Como a minha maquiagem está com uma coisa meio avermelhada, mas para um pão avermelhado, acho que vou usar essas rosas aqui. Olha só. Que bonito. E o menino elegante, gente. Fala que ele ficou maravilhoso. Eu quero muito que vocês façam esse penteado, gente. E me contem. Me contem o que acharam. E, para acabar, eu vou fazer o acabamento com vocês. E esse acabamento faz toda a diferença. Para mim, não tem nada mais satisfatório do que pentear os meus baby hairs. Para quem não sabe, baby hair são esses cabelinhos aqui na frente. E aí, quando a gente penteia eles, o acabamento fica mais bonito, sabe? Eu vou pegar um pouquinho de gel numa escovinha. E aí, com esse gelzinho, eu vou penteando esse cabelinho aqui da frente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, é isso, gente. Esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo. Se você amou esse penteado, assim como eu. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Instagram. E eu te vejo no próximo vídeo.